Abertura Abertura E abertura Viração Vira certa Abertura Abertura Olha o que é Rob Vira certa Abertura 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 Eu venho te lembrar Que ela não é mole não Eu venho te falar Que são cinco gostas A primeira é devagarzinho É só aprendizado, hein? É assim, ó Créu 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 Agora eu quero ver na 4 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Segura, DJ Vou conversar com vocês Não consigo, mas não merecer DJ, velocidade 5 Na dança do dia DJ E aí E aí E aí E aí Obrigado.